A. Pra te amar, B. Pra te beijar, C. Pra carinhar você Pra carinhar você Olha meu amor, o meu papo é diferente Te juro até chorei, mas agora eu quero é pente Se você não acredita, agora preste atenção E a palavra certa, são três condições A. Pra te amar, B. Pra te beijar, C. Pra carinhar você, neguinha A. Pra te amar, B. Pra te beijar, C. Pra carinhar você Eu sou o Máscara Eu passo o sufoco desejando seu corpinho Você não quer liberar, só pensa em beijinho Preste atenção, vou mudar essa paixão Pra gente namorar, tem que ter três condições A. Pra te amar, B. Pra te beijar, C. Pra carinhar você Ei, neguinha A. Pra te amar, B. Pra te beijar, C. Pra carinhar você Vai, 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 vai A. Pra te amar, B. Pra te beijar, C. Pra carinhar você Você tá viciada, hein? DJ Rafa estourado Eu sou o Máscara Gostosinho, neguinha A. Pra te amar, B. Pra carinhar você Uma sinner pra gar.* A. Pra veíar, C. Pra carinhar você C. Pra carinhar você